Vamos agora para o primeiro volante. O Guinhaçu é um volante que marca e é um volante que sai para o jogo. O Guinhaçu nem sempre jogou, atuou como o primeiro volante internacional. Um volante mais pelo lado do campo. Um jogador de muita personalidade. A gente cai na tentação de falar do Guinhaçu do ponto de vista da fibra, da raça, da dedicação. Ele não é só isso. Ele é o jogador da técnica também. Conquistou o Brasil pela sua dedicação, pela sua maneira de jogar, maneira intensa de jogar. Um sujeito que passa os 90 minutos marcando, tomando a bola e empurrando o time para o ataque. É um jogador que marca a saída de bola do adversário, lá na área do adversário. É um jogador chato, ele é driblado, volta, não desiste, tem garra, virou capitão do time. O Inter oscilou demais, mas o Guinhaçu termina o ano como um ídolo intocável da torcida. E um jogador que fincou, criou raízes no Brasil, merecidíssima a sua bola de prata. Guinhaçu do Internacional, volante. Venha para cá, por favor, vai receber das mãos do Mauro Silva a bola de ouro em 91. Bola de prata em 92. Guinhaçu. Parabéns, parabéns por esse progresso. Não, não, simplesmente obrigado a todos. Para mim é um orgulho muito grande. Quando eu cheguei aqui e tudo, eu não pensava, imaginava as coisas. Mas agora que se realizou isso, todo mundo falava disso aqui. A bola da prata, de prata. Mas jogar do lado de Clevão também é fácil. Facilita minhas coisas, minhas tarefas. E aqui tem um pouquinho de cada um dos meus companheiros, do meu grupo. Que sem eles, dentro do campo, não é nada. Assim que, para minha família também. Obrigado. O Mauro Silva é o tipo de jogador que, quando você imaginava que ele não ia chegar na bola, ele chegava. O Guinhaçu é assim também, né Mauro? É, tem muitos méritos aí, um grande jogador, muitas qualidades. E esteve lutando pelo título aí até o último momento. Muito feliz, acho que é super merecível aí, a conquista da bola de prata. Fala um pouquinho para mim das qualidades que você vê nesse jogador. Então, não só a marcação, como essa capacidade também. Eu acho que o médio volante, o jogador médio de campo, tem que ter uma saída boa. Quando você recupera a bola, saber iniciar rápido para você pegar o time desarmado. Acho que tem as características, é um jogador que tem boa técnica também. Muito merecido o prêmio. Agora, ao longo da Copa do Brasil, que teve transmissão nos canais ESPN, uma das histórias emocionantes que nós ouvimos, especialmente naquela semana que antecedeu o Corinthians Internacional, foi contada pelo Guinhaçu, que foi quase da tua saída do Internacional. E você ouviu um pedido especial para continuar no Inter. O torcedor tem que agradecer muito a quem pelo fato de você ter continuado no Inter, Guinhaçu? Foi um momento especial na minha vida, quando por aí a torcida pediu para eu ficar. Mas meu momento foi em casa, quando meu filho Matias, que agora tem nove anos, falou para mim que ele não queria sair, que ele queria que eu ficasse no Inter, por seus amigos, sua história que ele está fazendo aí também. E isso me quebrou no meio, como se fala. Então, desisti e obrigado também pela torcida. E estou muito feliz. Fiquei, consegui isso. Briguei por o título, brigamos na Copa do Brasil e tudo. Assim que não tenho mais que agradecer. Está aí, portanto, Guinhaçu, parabéns. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Foi um prazer ver. Obrigado.